Uuuuuh, esse namoro aí, hein? De Alegrete e Isabelle, sai ou não sai? Uuuuuh, que bonitinho, né? Ah, e o Matheus, no fim, eu fico um pouco receoso, porque vai que as pessoas pensam, ah, o Matheus não ficou com ninguém, disse que ia esperar a Anne, mas eu tenho que entender que ela tava, não é o sentimento, não é no sentido de esperar, mas eu gostaria muito de conversar com ela, como uma pessoa sincera, com a cabeça dela no lugar, madura, porque a gente conversou aqui dentro, cada um segue o seu jogo, não vamos atrapalhar e segue o jogo, mas ela saiu e eu fiquei com esse peso na consciência, gente, mas foi ela que terminou com ele, né? O Alegrete é um dos últimos homens fiéis desse Brasil, aliás, olha só essa imagem, olha só essa imagem do Alegrete olhando no fundo dos olhos da Isabelle, meus amores, eu não é um casal bonito, hein? Me conta, que casal lindo, meu Deus do céu, que coisa mais gostosa! Eu xipo, galera, se eu nunca tinha falado essa frase, vou dizer agora, eu xipo Alegrete e Cunhã, eu xipo Alegrete e Cunhã, tá? A Rosiara Ribeiro, Dieguinho, acho que eu disse que te ama, e se o Boss não tivesse chamado o Vitorioso para não desistir, ele não estaria nessa boa aventuraça, é verdade, ele já teria mentido o pé, né? O Davi já teria saído do programa, essa é uma grande verdade. Bom, vai deixando o seu like, você que não deixou o like ainda, aproveita para se inscrever aqui, me diz o que você está achando do casal Alegrete e Isabelle Cunhã, tá bom? Comenta, porque eu quero saber.